Olá, seja bem-vindo ao curso de reprodução de seres vivos voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula sobre espermatogênese. Então, pessoal, espermatogênese é um processo no qual ocorre a formação dos gametas masculinos, ou seja, os tão famosos espermatozoides. Esse processo se dá no interior das glândulas sexuais ou gônadas, que no sexo masculino são os testículos. Esse processo ocorre da puberdade até o fim da vida do indivíduo ou, às vezes, até uma idade mais avançada. Então, aqui a gente tem o processo de formação dos espermatozoides, pessoal. Então, a gente tem uma célula que faz mitose e aí ocorre a espermatogênese. Espermatócito 1 acontece a meiose 1 e vira espermatócito 2. Na meiose 2, espermatídeos, dando origem a 4 células. Antigamente eram diploides, agora são haploides. Então, essa é a formação da espermatogênese. Então, na próxima fase, damos o nome de especiação e nela a espermatigênese começa a se transformar em espermatozoide. Nessa fase, as espermatídeas perdem praticamente todo o citoplasma e começam um processo na qual desenvolverão a partir de um centríolo ou flagelo. No início do flagelo dos espermatozoides, podem ser encontrados mitocôndrias, que têm a função de fornecer energia, sendo que a cabeça dos espermatozoides pode encontrar o acrossoma, originado no complexo de Golgi, que contém enzimas com a função de facilitar a penetração do gameta no óvulo. O núcleo espermatozoide é o local onde os cromossomos penetram e ficam armazenados. Aqui a gente tem a morfologia de um espermatozoide. A gente consegue observar o acrossomo, o núcleo, os centríolos, as mitocôndrias e o flagelo. Então, pessoal, aqui só para a gente rever, a gente tem a espermatídea, a fase de Golgi, a fase acrossômica, a fase matural inicial, a fase matural intermediária, até a formação completa do espermatozoide. Então, a espermatogênese é o processo de formação do espermatozoide e ocorre em três etapas principais. O período de multiplicação, o período de crescimento e o período de maturação. No período de multiplicação, as células percussoras denominadas espermatogênicas multiplicam-se por mitose. A multiplicação que acontece na parede dos tubos semíferos é relativamente lenta até a puberdade e, após esse período, torna-se intensa. Essa fase da espermatogênese pode ocorrer por toda a vida do homem, o período de multiplicação. E o período de crescimento? A espermatogênese aumenta o tamanho e passa a ser chamada de espermatócitos primários ou espermatócitos 1. Então, esse é o período de crescimento. No período de maturação, ocorre o processo de meiose. Primeiramente, os espermatócitos primários passam pela primeira divisão meiótica e dão origem a dois espermatócitos secundários, os espermatócitos 2. Inicia-se, então, a segunda divisão meiótica e origina duas espermatides. Então, pessoal, nessa espermatogênese, ou também chamada de gametogênese masculina, é o processo de formação de espermatozoides no interior dos tubos semíferos. Esse processo é ativado pelos hormônios liberados nas glândulas hipófise e pelos testículos a partir da puberdade. Em geral, reconhece quatro períodos ou mais da ovulogênese. Então, pessoal, ocorre mitose nas células germinativas primordiais no período germinativo, originando espermatogônias, que continuam a se dividir por mitose durante toda a vida do homem. Na infância, a formação das espermatogônias é um processo pouco eficiente, intensificando-se na puberdade e prosseguindo até a vida adulta. Durante a velhice, o processo tende a ser sempre mais lento, pessoal. O período de crescimento, cada espermatogônia aumenta de volume e origina espermatócitos primários ou espermatócitos 1. Então, o período de maturação ocorre pelo período marcado pela meiose 1, no qual os espermatócitos primários originam duas células haploides, denominadas espermatócitos secundários ou espermatócitos 2. Essas células estarão em meiose 2 e originarão células haploides, denominadas espermatides. Depois ocorre, pessoal, o período de diferenciação ou também conhecido por espermiogênese. Nessa fase, as espermatides sofrem alteração morfológica, convertendo-se em espermatozoides. Esse período não tem equivalência a novologênese. A espermatogênese gera 4 células filhas haploides, que são determinados nossos espermatozoides, a partir de uma célula diploide, que é a nossa espermatogônia. Então, pessoal, o espermatozoide é a célula móvel, que possui 3 estruturas principais, cabeça, cauda e peça intermediária. Ao se diferenciarem durante a espermiogênese, as espermatides alongam-se e ocorrem um estreitamento no seu citoplasma. O complexo de Golgi concentra-se ao redor do núcleo, formando no espermatozoide o acrosoma, estrutura com enzimas utilizadas durante a fecundação do ovócito. Além do acrosoma, a cabeça dos espermatozoides possui um núcleo, onde se localizam as informações gênicas paternais. A peça intermediária é formada por um pequeno volume de citoplasma, onde se concentram as mitocôndrias que estavam nas espermatides. As mitocôndrias favorecem a energia ao espermatozoide durante a sua migração em direção ao ovócito. A cauda do espermatozoide é um longo flagelo originado a partir do centríolo. Durante a diferenciação de espermatozoide, pode ocorrer a formação de espermatozoides com duas cabeças, com duas caudas, sem cauda e assim por diante. Essas espermatozoides não conseguem competir com os normais para fertilizar o ovócito. Então pessoal, após o fim do processo de visão celular, as espermatozoides iniciam o processo denominado de espermatogênese, em que ocorre a transformação dessas células em espermatozoides. Então pessoal, essa foi a nossa aula sobre espermatogênese. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!